Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como bronze que soa ou como símbolo que tine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor da montes, se não tiver amor nada serei, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A partir de hoje, vocês estão construindo a sua família e essa família é independente, você não precisa agora dos pais para sobreviver ou para manter o seu casamento e a sua família. Então daqui para frente, Anderson, deixe o seu pai, deixe a sua mãe e une a sua mulher. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Porque o amor nunca falha, então para tudo aquilo que vocês vão fazer no início desse casamento, seja feito com amor, porque com amor nada vai fazer. Amém.